Faça, faça o seu melhor pra Deus Faça o seu melhor pra Deus Faça o seu melhor pra Deus Irmãos, fala do céu, irmãos, fala do céu Sempre, 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 sempre eu vou dançar Ao meu Senhor, ao meu Jesus, ao meu Senhor, ao meu Senhor Não se diga, não se diga, não se diga, não se diga Sem mais alegria do mais alto A partir é minha Alegria do Senhor A alegria do Senhor Amar a acordar Você é demais A alegria do Senhor Saindo da mesa A 팀 ó A��usa Alegria 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 Sou a igreja Alegria Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Só um pouco de isso aí! Vamos de novo dentro de igreja! Sempre, sempre eu vou começar! Sempre, sempre eu vou começar! Ao meu Senhor, ao meu Jesus, com os meus irmãos, Eu sempre vou descarar! Nada vai me segurar! Já que eu quero ouvir, nada vai me segurar! Eu só vou dar vida, minha alegria! Não, 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 não! 3, 4, 3, 2, 1. Eu quero ouvir você! Quero ver a galera no vulgar com a igreja! . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parqueira, parqueira Música